Coisa a mais? Vamos ver aqui, o Gão. Vamos. Desde o começo do ano, a diretoria do Cruzeiro se pronunciou dizendo que a meta do time era lutar contra o rebaixamento. Escaparam o quanto antes da Série B. Dentro do cenário brasileiro hoje, a capacidade de investimento do Cruzeiro é baixa. Mas comparando com os nossos adversários e competidores, nós estamos na segunda metade da tabela e estamos lá embaixo. Mas faltando apenas uma rodada. Para encerrar o turno do brasileiro, o time estrelado tem 24 pontos e está a 6 do Z4. Se pegarmos os mágicos 45 pontos, faltam então 21 para a Raposa escapar de vez. Ou seja, a equipe precisa de 7 vitórias em 20 jogos. Mas a sequência não é das mais tranquilas. Na próxima segunda-feira, a Raposa encara o Palmeiras, o quarto colocado em São Paulo. Depois tem o Corinthians em casa, o Grêmio, hoje o sexto lugar no Rio Grande do Sul. E o Bragantino, o quinto em Belo Horizonte. Duelos que podem definir o rumo do Cruzeiro na competição e que podem dar moral para o time conseguir logo os pontos necessários. Aí sim, depois disso, é ser mais ambicioso neste campeonato. Analisarmos agora o jogo que fizemos, retificar algumas coisas, porque nem tudo está bem. Identificar aquilo que é o Palmeiras e trabalhar em cima disso com afinco. Como disse, por vezes tivemos algumas dificuldades em propor com equipas mais baixas. Temos trabalhado em cima disso também. E é isso que vamos continuar a fazer, porque é a forma que nós queremos estar. É assim que nós somos, é assim que queremos ser e vamos trabalhar para isso também.